O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Olá, bem-vindo ao programa Encontro com Cristo e tenha a grande certeza do coração de Jesus misericordioso está chorrando aquela graça que você tanto está necessitando para a sua vida ou para aquelas pessoas que você está colocando em oração tenha a certeza, o nosso Deus é um Deus que nos ama e quer nos abençoar como nós vemos aqui no testemunho de Diógenes de Carvalho de Toledo, Minas Gerais que diz, sua esposa levou um escorregão e fraturou algumas costelas e inclusive ela não conseguia mais se levantar da cama assistindo ao nosso programa e passando a água benta no local a melhora foi rápida você também tem com toda certeza uma graça para testemunhar mande-nos o seu testemunho, é muito fácil entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br do lado direito em pedido de oração você coloca este é o meu testemunho ou você envia por carta Padre Alberto, Caixa Postal 32 CEP 06850-970 Itapecerica da Serra São Paulo meu nome é Padre Alberto sou paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra São Paulo o Santuário das Portas Abertas que está esperando pela sua visita a bem-aventurada Elizabeth da Trindade diz reconhecemos o cristão pela caridade que ele revela peçamos esta graça ao Espírito Santo vinde Espírito Santo enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra oremos Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso Amém Quantas vezes as pessoas desistem de Deus porque parece não existir resposta para as suas necessidades tal atitude demonstra total desconhecimento e experiência do amor maravilhoso maravilhoso de Deus Ele não nos criou a sua imagem e semelhança por acaso mas ao nos colocar neste mundo o fez com um projeto determinado somos a sua obra principal e também seus parceiros na construção da civilização do amor ao olharmos para os lados é possível notar que estamos atravessando uma época de verdadeiro distanciamento de Deus As pessoas nascem, crescem e vivem ou sem religião ou com uma fé tão mínima que acreditam em Deus somente na hora do perigo na hora das necessidades mesmo que todas as coisas terrenas pareçam conspirar para que a sociedade desacredite no poder do alto é sinal de inteligência clamarmos como Josué como nós vemos em Josué 24,15 porque quanto a mim eu e minha casa serviremos ao Senhor A nossa maior riqueza é a fé Ainda que percamos tudo na vida não podemos perder a fé Sem fé teremos perdido tudo Por isso, meu querido e minha querida neste momento que você possa realmente sentir que Deus está visitando você Deus está falando ao seu coração para levantar a sua fé e para que você assuma a sua vida como filho e filha de Deus Vem comigo porque no final do programa eu vou abençoar a água e rezar por você Um dia de cura e libertação Libera a tua unção de cura nesse lugar Dia 14 de setembro eu quero encontrar com você Venha participar do nosso louvor de aniversário Tema Enchei-vos do Espírito Santo Um dia de cura e libertação Ao chegar você receberá uma unção nas mãos com o óleo bento e você receberá pela imposição das mãos a renovação do batismo no Espírito Venha participar deste dia de louvor e milagres que Jesus está marcando para você Dia 14 de setembro Ginásio Poliesportivo do Hotel Del Verde Delfim Verde Em Itapecirica da Serra Das 8 às 17 horas E é muito fácil chegar em Itapecirica da Serra Você que vem pela Anhanguera, Anchieta, Bandeirantes, Castelo Branco, Imigrantes ou Raposo Tavares Venha pelo Rodoanel Mário Covas E entre na BR-116 Ressis Pittencourt Seguindo as placas Itapecirica da Serra Eu vou estar esperando por você Eu venho em nome de Jesus misericordioso E de Nossa Senhora dos Prazeres Pedir a você Ajude o programa Encontro com Cristo A aumentar o número de colaboradores Obrigado a você que já nos ajuda Obrigado pela sua fidelidade Mas você que ainda não colabora O pouco que você puder nos ajudar Será importante Para que nós continuemos Levando para frente a pregação do Evangelho É muito fácil você se associar Ligue de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre hoje no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito em faça a sua doação Ou escreva-nos pedindo para se associar O importante é você lembrar Precisamos de 5 mil colaboradores Para todos aqueles que se associarem Estaremos enviando uma linda oração E duas medalhinhas abençoadas Obrigado a você que faz parte da nossa família A benção da água diante do sacrário com Nossa Senhora Nesta oração diante do sacrário E do quadro da divina misericórdia Junto com os seus pedidos de oração Vamos suplicar a benção para a sua casa Estabeleça um ponto de contato Voltando a sua mão para a televisão Oremos Jesus misericordioso Fazei entrar nesta casa A vossa benção e a vossa paz Afaste-se deste lugar Toda a maldade dos demônios E venham os anjos de luz Desapareça toda a desordem maligna Brigas, doenças, vícios e falta de alimentos E seja confirmada a prosperidade Amém E agora entremos na capela Da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três avemarias Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Com o privilégio de entrar espiritualmente Na capela da fonte De Nossa Senhora dos Prazeres Em Itapecerica da Serra Que você virá visitar Vamos juntos agora Pedir a bênção da água Que você irá hoje usar Para aspergir a sua casa E pedir que se afaste Todo o mal Deus maravilhoso Deus bendito Em nome de Jesus Abençoa esta água Para que onde ela for aspergida Possa-se afastar Se existir Toda briga Toda desunião Toda contaminação maligna E venha a tua paz E a tua benção Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Beba comigo Um pouco desta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Se você está buscando A felicidade Leia o livro De minha autoria Eles encontraram A felicidade Você conhecerá pessoas Que não acreditavam em nada E outras Que teriam todos os motivos Para serem felizes E não foram Um alcoólatra Que de um dia para o outro Ficou sóbrio Um ateu Que se converteu Em minutos Um assassino Que será elevado Aos altares Artistas que descobrem Uma nova dimensão Para suas vidas Um jovem normal Lutando para viver Na presença de Deus Todos têm em comum A mesma coisa Suas vidas Foram tocadas Pelo amor de Deus Adquira o livro Eles encontraram a felicidade Nas melhores livrarias Católicas Perto de você Ou ligue de segunda A sexta-feira Das 8 às 18 Para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Eles encontraram a felicidade E você? Conheça a nossa loja virtual Para você comprar os meus livros E farto material religioso De um modo rápido E prático Aproveite os descontos E o frete grátis Tudo muito fácil Tudo muito simples www.encontrocomcristo.org.br Este é um site 100% seguro Você acabou de assistir O programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica da Serra O programa Encontro com Cristo E Divina Misericórdia Do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia Do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres Obrigado.